Olá pessoal, beleza? Cheivo novamente trazendo mais um vídeo novo pra vocês Hoje pessoal, eu vou ensinar vocês como vocês ter a câmera do Google na tela do seu celular Onde que vocês podem tirar as melhores fotos com efeito de foco, com qualidade ótima e perfeita Que eu vou estar apresentando nesse vídeo agora Então quer saber mais? Confira esse vídeo agora, beleza? Vamos lá? Então pessoal, bora lá! O aplicativo vai estar na nossa descrição do vídeo, liberado para todos, ok? Só clicar aí na nossa descrição que você vai ser redirecionado para a pasta do download, ok? Então, o aplicativo do Google da câmera é próprio do Google Esse aplicativo aqui é perfeito, pois tem uma resolução muito boa, a qualidade é incrível E você pode tirar as melhores fotos, fazer os melhores vídeos com efeito de foco Que eu vou estar apresentando nessa câmera agora, beleza? Então bora lá! Bom, vou instalar aqui para mostrar para vocês como que funciona Vou abrir o aplicativo, beleza? Vai instalar aqui, é super rápido e fácil Se pedir permissões para você instalar, vocês vão nas suas configurações E habilitam as fontes desconhecidas Ó, já está concluída a instalação Só clicar aqui em abrir Vamos estar clicando, ó pessoal Já entrou direto na câmera aqui, ó E vai aparecer aqui, ó Memorizar locais de fotos Apareceu Como vocês estão vendo, já apareceu aqui, ó Vocês vão clicar em próximo, ó Como vocês estão vendo, apareceu aqui, ó Como que funciona essa câmera aqui agora? Bom, aqui nos três pontinhos lá embaixo Aqui vocês podem estar observando que tem um temporizador Aqui tem um efeito aqui para você deixar quadrado a foto, beleza? Aqui tem um efeito de flash Para você deixar com flash ou não Aqui tem um efeito aqui, ó O próximo aqui é para você colocar na câmera frontal ou na câmera traseira, beleza pessoal? Ó, e tem um efeito de foco aqui também Se vocês quiserem obter também Passando na barra lateral Vocês podem obter que tem três opções aqui legais, incríveis aqui Que eu gostei bastante Que é o efeito de foco Se você quer tirar uma foto aí no ar livre, vamos ver aqui, ó pessoal Use o desfoque da lente para realçar o objeto Ó, ok, entendi? Ó pessoal, se vocês podem estar notando Quando vocês fazerem aqui um... Como posso dizer? Como você vai tirar uma foto e você quer deixar ela desfocada Você pode estar habilitando esse serviço Que assim, quando você tirar uma foto ou gravar um vídeo Vai aparecer o que está desfocado atrás E vai aparecer na frente E vai ficar um efeito muito bacana É um efeito incrível que tem aí no efeito da câmera Aqui tem a câmera, como vocês podem estar vendo Aqui tem o vídeo, pessoal Se vocês quiserem gravar vídeos por essa câmera É incrível, bastante da hora Para vocês gravarem vídeos aí nessa câmera do Google E vamos estar clicando em configurações, tá pessoal? Para mostrar para vocês Cadê as configurações do aplicativo? Vamos lá Aqui, ó As configurações aqui, pessoal Clica aqui Resolução e qualidade Aqui tem a câmera traseira Ou a resolução Que você pode estar alterando Câmera frontal Aqui tem o vídeo, pessoal Tem em HD Como vocês estão vendo Você quer deixar uma qualidade perfeita HD Tem a qualidade HD aqui também 720 Tem a câmera frontal Que é a qualidade também E a qualidade do efeito de foco Caso você queira deixar aí normal Já está Ou baixa Que fica mais rápido, beleza? Aí vai focar muito mais rápido Beleza? Então, pessoal É isso Espero que tenham gostado Se gostou Deixe seu like Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal Se inscreve em nosso canal Segundo o canal aí Que vai estar na descrição Beleza? Fui Até a próxima É nóis Tchau 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 Tchau